Jaqueline Ferreira, com essa canção, Jesus Cristo está vivo. Bem. Para morrer por meus pecados, coroa de espinhos Ele usou na cruz e meio à multidão. Jesus, ali ficou, calado como um cordeiro, em silêncio ali ficou. Já era quase um meio dia quando tudo aconteceu, a trevas cobriram os céus e tudo estremeceu, estremeceu. Mas ao descer do dia, a profecia se cumpriu, a tumba já estava vazia, Jesus Cristo ressurgiu. Jesus Cristo ressurgiu. Criador de tudo, ponto inicial, existência é eterna, o ser celestial. Estrela da manhã, infinito poder, seu nome é Jesus Cristo, o grande e supremo Ele é. Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo. Jesus ressuscitou. Ele é a vida, a majestade é. Rei absoluto, o mundo está em seu poder. Mas ao descer do dia, todo mundo está em seu poder. Jesus Cristo está vivo. Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo. Jesus ressuscitou. Ele é a vida, a majestade é. Rei absoluto, o mundo está em seu poder. Mas ao descer do dia, todos pensavam que a batalha estava perdida. O anjo anuncia, Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia! Tomou a chave da morte do inferno em suas mãos. Ele ressuscitou. Jesus está vivo e passeia por aqui. Está em nosso meio, começando a agir. Um danço e milagres, poder, muita unção. Morreu como um cordeiro e ressurgiu como um leão. Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo. Jesus ressuscitou. Ele é a vida, a majestade é. Rei absoluto, o mundo está em seu poder. Jesus Cristo está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus ressuscitou. Ele é a vida, a majestade é. Rei absoluto, o mundo está em seu poder. Ele está vivo. 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 Sempre vivo Jesus Cristo. Jaqueline Ferreira